O primeiro gol do jogo foi do time de Piripiri, por sinal, um belo gol. O meio-campista Mauro vê o goleiro Lucas adiantado e coloca a bola cobrindo o goleiro do Enxugarrato. No placar, 4 de julho, 1, Piauí, 0, Mauro. No segundo tempo, Piauí Esporte Clube marca o seu gol de empate. Após escanteio, a bola sobra para Ronaldo chutar e marcar Piauí 1, 4 de julho da cidade de Piripiri, também 1. Começava aí a reação do Enxugarrato. O desempate que resultou na vitória do Piauí foi também através de escanteio. O atacante mineiro sobe mais alto que a zaga do 4 de julho para meter a cabeça na bola e decretar a vitória suada do Piauí. Placar final, Piauí 2, 4 de julho da cidade de Piripiri, 1.